Alô você, alô galera, bom falar do canal do especialista, descrever o canal, ativar o sininho de notificação desse vídeo e deixar o like, que hoje a gente vai testar o aplicativo da LG, é isso aí mesmo galera, testar o aplicativo dessa caixa, vamos ver se é mais completo do que a JBL né, vamos ver agora com o especialista, vamos gravar a tela aqui para o Zé colocar aí para você estar vendo com mais nitidez, é isso aí, vamos começar a gravar, aqui temos, marca aposentagem da bateria, o modelo da sua caixa, gente essa caixa também consegue desligar pelo aplicativo, que bacana, acho interessante, se eu apertar aqui, nesse botãozinho power aqui, eu desligo a caixa, aqui eu consigo aumentar e abaixar a caixa por aqui, bluetooth e auxiliar, se você quiser mudar para auxiliar aqui ou bluetooth, só se apertar nessa função aqui, aqui, aqui você consegue botar três modelos de som aqui, aqui é potência de grave, você consegue desligar a potência de grave por aqui ó, olha que bacana, tem três funções aqui diferentes, para você ouvir seu som com qualidade, aqui conseguimos equalizar pelo aplicativo de música, você consegue equalizar o som da XBOOM né, se você for ouvir o Spotify, outros aplicativos aqui, se você apertar em equalizar e tchau, aqui temos a guia de iluminação, que é a iluminação de pau, que é essa daqui, e a iluminação lateral, que está em volta do alto-falante aqui, esse aqui não é um alto-falante, tá gente, esse aqui é só uma acústica para o grave sair, para ficar legal, para ficar vibrando aqui, beleza? Aqui a gente consegue mudar as cores da iluminação, olha que bacana lá ó, azul, várias cores diferentes, você consegue mudar, ó, então isso aqui é muito, eu acho muito importante, muito bacana, essa configuração da LG, da XBOOM aqui, no aplicativo, como sempre falei aqui nos vídeos, que eu não vou fazer os vídeos dessa caixa aqui, olha que bacana cara, que iluminação legal que tem aqui, dá para você fazer várias configurações, dá para você aumentar e abaixar a iluminação da sua caixa, vamos para a galera que quiser, que eles estão vendo, olha só que interessante, gente, você aumenta aqui e abaixa e a iluminação diminui aqui, aumenta, olha só que legal, temos aqui várias funções, ela também, gente, ela também tem a questão de você escolher a cor que você quer, aqui, olha só que bacana, aqui ó, aqui no turno, né, acabou tudo aí, Zé, muita configuração, muita coisa importante, aqui, gente, ó, você pegando esse botãozinho, você consegue mudar a cor da sua caixa, ó, 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 lá, vamos para a galera aí, Zé, ó, tá vendo? A iluminação de palco lá, você consegue mudar, ó, tem o 2 também aqui, ó, você arrastando aqui, você consegue mudar a iluminação da caixa, esse aqui eu achei muito bacana, que bacana, gente, vou mostrar tudo aqui, ó, tem esse aqui, tem esse, aqui fica uma cor diferente, aqui fica azul, tá vendo? Muito bom, né? Interessante, né, Zé? Rapaz, interessante. É, muito bom. Aqui embaixo, temos a parte também de atualização de software, se você apertar aqui, ó, a atualização já está na última versão, então não precisa, sempre confere também a atualização da sua caixa, é muito importante para ela estar acertando os erros de sistema da caixa, a atualização serve para isso, às vezes tem um problema aqui, você atualiza a caixa, acaba consertando esses erros de sistema da caixa, alguma configuração, ele está melhorando o som da caixa, a atualização serve para isso, mudar a nossa configuração. Na atualização também, consegue às vezes ele mudar as cores da iluminação da caixa também, eles sempre vão inovando, né? Igual o aparelho celular, igual o iPhone, Android, qualquer modelo aí, tudo que vem à atualização é para melhorar o desempenho do aparelho e as configurações. Então é muito importante você estar sempre atualizando os seus equipamentos aí, para sempre estar na versão acima aí, beleza? Agora a gente vai estar aqui olhando aqui, temos aqui definições de aplicativo, dá para você mexer aqui, políticas de privacidade, termos de utilização, manual do proprietário, você entra aí e escolhe qual você quer olhar aí, você não tem o liste de transmissão de música aqui, né? Então, eu não uso muito essa X-Bone aqui, e você que tem essa caixa em casa, está satisfeito? Uma caixa com autonomia de 24 horas, com autonomia no máximo até 7 horas, ligando iluminação de palco, lateral, carregando celular, então é uma bateria muito boa essa caixa aqui. 80 watts EMS, temos aqui para você ligar a iluminação, potência de grave, power, mais, menos, bluetooth, power, e aqui está marcando que está sem bateria, está 10%, né? Vamos lá, voltando aqui. Então é um aplicativo bem completo, vou desligar a caixa para vocês estarem vendo aqui, se eu apertar esse botãozinho aqui, desliga a caixa, está vendo? Você consegue, você não consegue ligar a caixa, né? Ligar a caixa pelo aplicativo, você consegue desligar. O aplicativo é isso aqui, galerinha, ó, LG X-Bone, se você baixar aí, para ficar mais legal para você, você que não tem, você que não sabe, agora está sabendo que o especialista. Vamos ligar o som, velho? Vamos lá, testar essa caixinha aqui. Vou ligar ela aqui. E hoje eu vou testar de... Olha ela aí! Olha ela aí! Olha ela aí! Olha aqui, galera, ó, bacana! E aí, ó, e aí, ó... Comentário no seu canal aí, cara, perguntando qual o lado certo da caixa, dessa caixa aí, se é a parte da frente ou essa parte de trás aí, qual o lado certo de ouvir essa caixa? O certo de ouvir a caixa é esse lado aqui, gente, ó, porque aqui sai o som, né? Então, aqui acaba que é iluminação e aqui sai o som da caixa. Não pode ser, se você usar a caixa assim, o som vai pra trás, né? E você usa iluminação. Né? Bacana. Vamos aumentar aqui? Não vai entrar nesse vídeo, que é muito importante pro especialista, hein? Bora! Tá bom! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri